Já fiz um crime perfeito Fazemos tudo do nosso jeito Mudando a moda e conceito Yeah, yeah, yeah Mas gato sente mais perigo Os tiros tão atrás de mim Mas posso ser seu abrigo Se quiser ir até o fim Vai piloto de fogo Eu venho jogando assim Pisa fundo com uma loja Cheio de din-din Que eu quero ter você pra mim Yeah, yeah, yeah Nega Vamos fugir pra um outro lugar Nega Já não aguento mais sem te amar Nega Vamos fugir pra um outro lugar Nega Já não aguento mais sem te amar Viagem pra qualquer lugar Sacanagem na beira do mar Viagem é imaginar Minha vida sem poder te amar Quero me pegar com vida Mas nunca vão conseguir Achamos uma nova saída Basta ser se permitir Rebola pra mim Tá sobrando um din Então aumenta o som Segue o din-din-dão Você gosta sim Quer bem mais de mim Porque sabe que eu tenho Nega Vamos fugir pra um outro lugar Nega Já não aguento mais sem te amar Nega Vamos fugir pra um outro lugar Nega Já não aguento mais sem te amar Nega 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 Já não aguento mais sem te amar Nega Oh, 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 oh